O Sporting é um dos três grandes em Portugal, uma equipa que luta para ser campeã nacional, muito bem orientada, com excelentes jogadores. Neste momento tem alguns jogadores importantes no Mundial e, portanto, isso para nós pode também ser algo interessante para explorar. Mas sabemos que vai ser um jogo dificílimo contra uma grande equipa em casa deles. Nós entramos em todos os jogos para tentar ganhar. Este não é exceção. Sabemos que é dificílimo, mas vamos dar tudo pelo Farense, mas também porque faz parte da nossa maneira de estar. Não existem jogos para nós que se entra para tentar empatar ou tentar não perder. Não. Vamos lá tentar fazer o nosso jogo, tentar ganhar. Se não for possível, empatamos. Se não conseguimos empatar, perdemos o jogo. Penso que isso seria uma coisa normal, tendo em conta que somos uma equipa de segunda liga, mas nós vamos tentar a vitória porque tentando a vitória, se conseguirmos isso, entramos na história. Quando uma equipa como a nossa, neste caso uma equipa de segunda liga, vai enfrentar uma grande equipa de primeira liga, mas não só sendo uma equipa de primeira liga, é o Sporting Clube Portugal, um dos três grandes de Portugal, a obrigação está do lado deles. E, portanto, isso só tem que retirar a ansiedade, o excesso de nervosismo, se é que o existia, porque a obrigação está toda do lado deles. Nós, como eu disse há pouco, se perdermos em Alvalade, acaba por ser uma coisa normal. Se empatarmos é bom, se ganharmos, entramos na história e vamos tentar entrar na história.